Não tira ainda. Só posso. Não vai cair. Só que é o seguinte. Só vou fazer uma coisa primeiro. Pega o teu talabate e prende ali no debaixo. Porque tu vai tirar essa peça aí pra puxar. Aí, isso. Bota aí no debaixo. Não, no debaixo. Esse aí vai sair. Esse aí é o mesmo que vai sair. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui onde tá a taba? Onde tá o dele? Aqui onde tá o dele. Ah, calma. Essa hora até o cérebro de parou. Não, não. Só vou ficar.